Fiz uma revisão recente dos artigos de palatinose. O que está publicado hoje, tá? Se você está tomando palatinose, está funcionando pra você, tá ok? Ok. Só pra deixar claro aqui, palatinose é um carboidrato de absorção lenta. É um carboidrato modificado, né? De absorção lenta e a lógica que você teria, a gente fala de índice glicêmico baixo, é que ele aumentaria a sua glicose muito lentamente. Então, pro esporte de andoro, você teria algo ali que estaria dando glicose, que é a fonte básica de energia, de maneira lenta e gradual. Não aumentaria um pico rápido. A literatura hoje, nesse caso específico, os estudos feitos, são os seis estudos que eu encontrei, ela nenhuma mostra performance, aumenta de performance. Claro, aumentou realmente no Endurance. E todos eles têm descrição de que vários voluntários tiveram problemas gastrointestinais. E eu tive problema com a palatinose. A galera da Dux, que me apoia, eles mandavam pra mim o kick, né? O Energy Kick, que foi elaborado cientificamente dentro dessas bases. Mas eu também me dava dor de barriga. Eu tive que mudar pra um carboidrato simples pra me dar energia tranquilamente. Legendado por Fábio Jr Laboratório Fantasma